Maelan e o Tan, construindo um dos velhões Seu amigo alho vai estar lá? Eu não gosto de alho não, mano Alho é mó ruim Susto! Deixa eu até parar de cruzar as pernas aqui, se não vou quebrar minha perna no susto Para a engenharia Eu apertei Cutscene, susto E aquele cachorro caramelo Que cachorro caramelo? O apolo? É ele O caramelo é o apolo Legal, a nave é enorme, mas tem esse telefone de parede com meio de complicação É porque o jogo tem uma espetética retro, meu querido Para seguir o alien original Tá ok Você da companhia diz que você não se importa e que é para fazer o que você manda Vídeo Eu vou até lá optimal They are para da Outro Vimos aí que o trabalho do engenheiro na astronauta é muito difícil né? Por que ficar na frente do trem? Caraca, eu paro o trem? Beleza, para que eu fiz isso? Não, não tenho mais, é uma série de ion Deve estar dentro das salas que eu não entrei que tem um android Mas é ali então Fiz merda, amigos O que a câmera faz? Ela fala onde eu estou, essa puta Distúrbios sem explicação são de veras preocupantes Bom, eu não jogo Final Fantasy então Nossa, eu tenho um android, quantas balas eu tenho? Ah, eu estou sem arma A vida é triste Fui, 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 fui Fly you fools Não é isso, é isso, é isso Vem comigo, vem contigo Eu não tenho nada para usar nele Minapain, Minapain, Minapain Ele voltou Ele voltou já Isso não é autorizado mesmo Não estou nem aí parceiro Me deixa ir velho, me deixa ir Vai, 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 vai Não estou nem aí parceiro Para que aguenta o que é aqui? Não vai me levar a lugar nenhum Todos os ciméticos para espaçar do reactor Os interesses corporativos devem ser protegidos Foda-se Foda-se Tei Para de me bater Estou virando a chave 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 É, você perde a sua então Aí ó Toma aí Minapain Tei Ah Puta Que pariu A Minapain é muito efetiva Pequeno detalhe só Toma 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 Tô joado mesmo Que se foda Pronto É bom saber que isso funciona Se ele ativasse Se o assistente superior Me bater Desativado Eu ia ser sinistro Dá para fazer mais magic hit? Dá Agora Acho que dá para ligar Aqui Não Está sem energia mesmo Aqui que liga essa bagaça Aqui Beleza, o que eu faço com esse carro? Ah 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 Bota um buraco Ah A saída mais inusitada do mundo Vocês tem medo de escuro, amigos? Vamos testar isso aí então, que tal? Vamos testar? Olá, tudo bem? Não fez nada, parabéns! Essa arma não surgiu de nada, minha filha! Puta merda! Sai, desgraça! Como funciona isso? Como funciona isso que eu não entendi? Agora sim, velho! Armado e perigoso novamente! Peguei um negócio bastante de choque também, maravilha! Recarrega aí! Caraca, parceiro! Tá difícil a vida aqui, velho! Arma de pressão! Munição da arma de pressão, maravilha! One shot! Então, beleza! Chefe, estou indo... Para de tremer o computador! Chefe, estou indo agora para a manutenção do reator! Como solicitado, eu tenho aqui os transportes atrás de mim! O código é 6832! Lá está aí! Eu não vi o resto! Calma aí! Estou na hora perto do Q sem querer! 6832, gente! Entrega de energia! Prezamos que você vá à manutenção do reator, Flores! Eu recebi relatórios de queda de energia em toda estação! Eu sei que será complicado na estação, mas não consigo descobrir nada aqui que possa estar comprometendo a entrega de energia! Você poderia encontrar uma verificação completa dos sistemas lá embaixo, chefe! Eu vou encontrar você! Flores, você ainda estiver aí! Encontre o lugar seguro e aguarde! Estou indo buscar você! Prezamos ficar juntos! Sander está morto e pelo menos quatro de nossos engenheiros estão desaparecidos! Pera aí! Um daqueles malditos Sandercoides quase arrancou minha cabeça! Então eu fui procurar algumas peças para criar uma arma! Ela tem bastante potência para abrir um buraco em um daqueles desgraçados! Eu estarei lá assim que puder! Passo corrompida! Serviço! Ahn... Essa aqui, né? 6832! Eu acho! Beleza! Isso mesmo! Eita! Preto! Viu alguma coisa? Nada! Tem alguns atletas... Alguns atletas... ... ... ... ... ... ... Teremos que dar one shot nessas belezinhas! Olha a pressão! Vem cá, rapaz! Que isso? O negócio atirou, mano! Caralho! Achei que só se atirava quando eu... Puta que pariu, velho! Põe essa merda! Põe essa merda! Põe essa merda! Põe essa merda! Nem fudendo! Ah, vai tomar no cu esse bicho, mano! Vai tomar no cu! Na moral! Sai da frente! Sai da frente! Ah, aí vai ter que passear mesmo! Vai tomar no cu você, mano! Fudei! Que pariu! Olha aí! Tá vindo outro ali agora! Oh, delícia! Pera aí! Apertei o botão errado! Sempre matei em dois tiros! Não, beleza! Sempre matei em dois tiros esses caras! Agora eu sou tanque! Eu tenho uma toquinha! A toquinha me dá mais dois de armadura! Sorriso feio da prela, mano! Não posso reclamar! Que isso aqui, mano! Que isso aqui, velho! Vocês estão vendo isso? Ó! Uau! Seria... Hã? Mano, por que que a dublagem desse jogo é tão baixa, meu Deus? Vamos ver se tem grupo falando merda! Ah, combustível! Bateria! Meu lança-chamas voltou! Bateria de lanterna, coloca! Lança-chamas! Nossa, veio full! Se o lança-chamas veio full, o que me aguarda aqui, amiguinhos? Um lugar que... Pra quem assiste filme do Allen, essa merda aqui... Ricardo! Estão todos aqui! É! Então... Pra quem assiste a merda do Allen... É, meu filho? Sim, exato! Troca! Cai fora daí! Agora! Não tem como! Vou tomar um susto da desgraça! Vou até descruzar as pernas! Alguém tá vivo, com certeza! Vai fazer... Ah! Ado, ado, ado! Cadê o Allen? Aquele... Meu amigo! Se vier em mim, facehugger... Tomarás um sopro de lâminas de chama! É muito legal jogar isso depois de assistir o filme do Allen... Quer dizer... Mais ou menos... Mas pra que? Taca fogo em tudo e vai embora! Não pode? Taca fogo em tudo e vai embora? Vai dar merda quando eu puxar aquilo ali... Tem facehugger? Nem fudendo! Caraca! Eu queria muito ver como é morrer pro meu facehugger... Mentira! Não quero não! Deve ser horrível! Me livra disso, velho! Não! Caralho! Sai, 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 sai! Burn! Desgraçado! Eu sabia que alguém ia aparecer quando eu pegasse esse negócio aqui, mano! Você acha que eu quero abraçar, rapaz? Estou no período que eu não posso abraçar ninguém! Você acha que eu quero abraços? Você acha que eu quero abraços? Não quero abraços! Não sinto falta! Verdade! Condutor Alpha? Nem tem isso! Interface de condut. Tchchchchch Oddychchch. Ainda bem que o computador funciona ainda, né? Nossa, vai dar merda pra caralho... Ah, deu não, deu não, tá safe guys, tá safe Agora que vai dar merda, não, agora não Eu vim da... Eu vim daqui mesmo, né? Ué Se vier em mim, já sabe né, fogo, na hora Aonde? Ah, eu nem vi mano Oxi, não saiu nada do ovo, que porra é essa? Vai dar merda Hã? Tem um bicho aqui dentro, não tem? Morto? Eu to ouvindo muito alien Eu juro que eu vi um bicho morto aqui dentro O sensor ta maluco Agora não sei se eu sei, mas eu vou Eu vou Aqui tem coragem Como faz isso? 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 Calma, calma Calma, calma Como faz isso? Como é tão longe? É aqui, né? Puta, ele ta bem onde eu preciso ir Oh filho da puta Ele passou na porta ali, tá de boa Tem uma arma bugada ali O fantasma voltou, gente Você venha Você só venha Só venha, meu parceiro Vai achando que eu vou deixar essa porta aqui Ah, vem mexer com a minha arma fantasma Pra você ver só, rapaz Respeita a minha história Vai, arma fantasma aí, protege eu aí, mano Me ajuda, Ricardo Milos Os núcleos, sobrecarregá-los e depois iniciar uma limpeza no reato Vai destruir tudo aqui embaixo Eu não tô tentando te convencer, Ripe Mas eu gostaria que você não morresse Os núcleos voltaram, foda-se As circuitos de extravasamento de emergência Que alimentam energia excedente das baterias De condensadores locais de cada grupo Se eles arrumpar as baterias e descarregar o sistema A limpeza será extrema Eu soltei, tá? É beleza, é beleza Tá tranquilo, tá tranquilo Imune, virou imune agora? Beleza, então Três buracos de bala Acabei de citar o vídeo Tensão horrível, meus amigos Sobrecargar o núcleo Foda-se Vai A gente já tinha feito isso Agora é só o outro, do outro lado lá O que é isso? O que é isso? Mas o que é isso, meu? Tá apertando o E Tá destacado, meu filho Eu tô apertando o E aqui, ó Não deve ser, deve ser ENTER Quer ver? Falei, velho Essa pôr dos comandos errados, velho Vai tomar no cu É ENTER, jogo burro É ENTER, faz sentido Ué, já era? Só vazar? Lá na frente Errei, amigos Errei, amigos Errei, amigos Puta que pariu Onde que tá esse? Lá onde eu tava Ainda bem que eu matei os androides, né? Foi Foi dois de uma caçapa, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, ó Plau Plau Tô dando fora daqui Ih, não Meu Deus, que trampo Pra explodir, velho Tá, agora volta tudo por aqui Iniciar a limpeza Que? Caraca, mano Que trampo da preula, velho O que tem que fazer? Iniciar a limpeza Vamos iniciar a limpeza Passar o Baidu Antivírus Ali, velho Não corra Eu não acredito nisso, velho Eu não acredito nisso Sério Sério mesmo Por que o outro pegou fogo? Não sei Funcionou Todos morreram Obrigado, deuses, por essa benção Tá, agora, 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 agora Corre aqui Corre aqui Corre aqui Corre aqui Eita, caralha Eita, caralha Aqui, aqui, aqui Não, mais pra trás Porta, por que, meu Deus Ih, a porta me fechou aqui A porta me fechou aqui, velho P viral Redenção do sistema estabelecida A�ardando com a apreciação de controle em cama Formas de vidas sintéticas e não sintéticas Ele fica pressionado, Rafael, são suas armas de pressão nele. Ele se sente pressionado. Inicia limpeza, up down, não sei. Eu queria achar algum número? PURG? Ok, pressionar é me matar exato. PURG? Não sei nem o que estou fazendo, estou me sentindo hacker. E aí, e aí, e aí agora? Minha filha, o que a gente faz agora? Aperta o botão. Clássico, aperta o botão, aperta o botão. Caralho! Vamos sair daqui que tal. E olha esse cara no bagulho. Não assustei não. Estou suavão. E agora? O que você quer que eu faça? Nada, aparentemente. Sim, está explodindo tudo. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Luzes, transportes, talvez até as comunicações. Acho que é a nossa grande chance. Vai! Agora! Acho que não temos muito tempo. Eu estou indo para as comunicações. Mano, por que você não vai tomar no cu? Bem gostoso. Vai! Eu sei porque eu estou te salvando, velho. Foda-se você. Nem sei se é aqui que eu tenho que ir. Só estou chamando algum transporte. Foda-se. Eu não estou na torre, velho. Vou ter que chamar outro trem. Vamos brincar ali, hein? O rabão, hein? Vou puxar esse rabo aí, mano. Eu não estou. Infelizmente virou crime querer explodir tudo, né velho? Vou salvar o jogo também. Que tal salvar o jogo sem inimigos próximos? Graças. E aí? O que é isso mesmo? Nunca foi tão difícil pegar um trem, meu amigo. Se aproximando de Sevastopol, acho que é a Anis e Dora. Marlow conseguiu enviar seus códigos automáticos para chamá-la enquanto as comunicações estavam abertas temporariamente. Mas está indo em uma posição de espera por perto. Vá para a área da ambulância. Os portadores não têm alcance longo, mas vão conseguir. Ai, meus amigos, agora deve ter o que? 16 Anis na nave? É tranquilo, né? Não é como se eu tivesse feito coisa... Ei, aqui foi onde eu tomei aquele puta susto, né, velho? Inclusive, esse foi o pior susto do jogo para mim. O resto foi bem meh. Mas o daqui... O daqui foi foda, parceiro. Inclusive, deixa eu pegar uma chame na mão. As coordenadas já estão no sistema. É só apertar o botão no console. E você? Eu sei que se foda. Eu que fiz tudo essa merda. Oxi! Eu que resolvi toda a merda desse jogo aqui. Você! Você! Não fez nada esse cara aí, velho. Não fez nada esse cara aí, velho. Ai, vamos embora! Vamos embora! Vamos embora dessa merda, pelo amor de Deus, mano. Não acabou ainda. Eu achei que tinha acabado o jogo. Ai, estou muito triste. Não sei até quando vai durar o jogo aqui. Deixa eu salvar o jogo. Por favor. Deixa eu salvar o jogo. Por favor. Por favor.